Plantão Rolim Notícias, nós estamos aqui hoje no bairro Cidade Alta, na rua Parnaíba especificamente Uma rua que todos os anos, nessa época das chuvas, traz transtorno quem mora por aqui E essa é uma reivindicação antiga dos moradores que seja feito um trabalho definitivo aqui Toda época de chuva, eles ficam praticamente isolados A estrada, a rua aqui, fica praticamente intransitável Essa é uma cobrança de anos que eles vêm fazendo para a administração municipal Uma situação que deixa eles preocupados, essa situação aqui logo abaixo Toda vez que chove, a água transborda por cima da rua e fica impossível passar por aqui Só é possível voltar o movimento normal aqui na rua quando as águas das chuvas vão abaixando E isso traz transtorno Hoje, a situação aqui já está precária Quando se passa um veículo por aqui, corre-se o risco de ficar atolado ali E esse trabalho aqui, eles já cobraram E isso vem se arrastando há anos E toda vez, todo ano, é feito um trabalho paliativo No ano seguinte, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Obras tem que voltar por aqui E fazer novamente esse serviço E esse ano, eles estão cobrando que seja feito realmente um trabalho definitivo Porém, é um momento agora crítico de fazer esse trabalho Mas, eles ainda têm um pouco de esperança Que realmente a administração municipal, atente-se para eles Faça um trabalho definitivo aqui Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias Então, vamos lá